Finalmente eles chegaram a produtos. É, e eu já comprei as entradas. E os lugares são bons? Claro que são! Ficam no próximo tempo e saem da cidade. Então o show estreia daqui a apenas uma semana. A publicidade começou e os ingressos já estão sendo vendidos. Acho que vamos ter que ensaiar dia e noite para estar nos produtos se precisamos achar o caco. É, quem é esse sujeito? Ele é Rony Crawford. Está produzindo o show. Quem é ele? Ele é a Jenny, eu a amiga do caco e minha. E o que é que estamos fazendo parados aqui? Precisamos encontrar o caco. Simbora! Caco! 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 Você viu um sapo por aí? E vocês todos precisam conhecer um novo e revolucionário slogan que é Brisa oceânica deixará vocês muito... Caco! 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 Então, certo. Caco! 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 Espere forte. O que é o caco? Caco! A comida aqui é realmente muito boa. Senhor prefeito, senhor prefeito, é uma emergência. Estou procurando um sábado que sabe dançar e cantar. Se ele também quer um jeito do orçamento, é o contrato. Coco! 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 Poxa, eu sempre pensei que a noite de estreia fosse emocionante. É, mas não é sem nosso amigo, Perdim. Talvez fosse melhor cancelar tudo. Não, não, esta noite é estreia e o show tem que continuar. O cara quer que ele fosse assim. Ora, foi excelente a apresentação que você fez hoje de manhã, Gil. Obrigada, foi graças ao esquema do fio. Obrigado, Gil. De nada. Fica lá almoçar num lugar novo. Uma boa, é? É, tá bem. É. É, 뭔 moça. Ah, desculpa. Hum, hum.